Olá estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Hora de conversar um pouquinho, me responda. A poesia para além de um poema, o que você define como poesia? Poesia é como a arte de compor em versos, que se relaciona a que? A inspiração, a emoção. Mas onde mais se pode identificar então o famoso fazer poético? Qual seria a diferença entre poema e poesia? Você vai ler a seguir poema de poetas diferentes. O primeiro poeta que eu te apresento é o Mário Quintana. Mário Quintana é gaúcho e modernista também. E escreveu sobre o fazer poético. Olha um trecho. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos. Veja, este fazer poético aqui está falando sobre poemas. Então, no próximo, eu vou ter aqui na biografia, o Mário, algumas considerações sobre ele. A principal é que ele é mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Olha quando ele diz aqui, quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Percebeu por que ele recebeu o título, então, de mestre da palavra? Sobre islã. Você já ouviu falar em islã? Então, islã poetry, né? É um campeonato, uma batalha de Riemanns. No Brasil foi introduzido pela Roberta Estrela d'Alva, que é uma poetisa, então conhecida como slummer. E é muito conhecida por quê? Conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de Slepotre, que foi realizado em Paris, em 2011. Agora, sabe a origem da palavra poesia? É do grego e significa fazer, criar, compor. Outro autor é o Carlos Drummond de Andrade e eu te apresento um poema que retoma alguma tradição repetindo palavras, usando metáforas. Olha que interessante o poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Perceba que agora ele vai usar o artifício da repetição e você vai perceber os outros significados de pedra e caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida. Então ele coloca essas repetições aqui. Sobre o autor, é modernista também. Começou em 1922, na famosíssima Semana de Arte Moderna, que está fazendo 100 anos. Alguns poemas que já viraram música, então tem o poema Motivo, Agora José, Não Digas Nada, Luzes, Morte e Vida Severina, Rosa de Hiroshima, Canção Amiga, também do Drummond, Azulão, do Manuel Bandeira, Circulador de Fulor, de Haroldo de Campos e Que o Deus Venha de Clarice Lispector. Nesse vídeo falamos sobre poemas. Espero que você tenha gostado. Até breve! Tchau, tchau!